Vídeo semanal do Scott Nauta e desta vez vamos ler sonhos esquisitos com o Humilde e a Fé Dubs. Eu não sei se é a primeira vez da Fé Dubs no Scott Nauta, mas eu acho que é. Portanto, vamos lá ver ler... ver ler? Vamos lá ler sonhos esquisitos. Mano, todo mundo tem sonhos esquisitos. Eu até tive um esta noite, mano. Acontece a todo mundo. Vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui. Se inscrevam no canal, não custa nada. É só apertar um botão. Tem um botão que diz inscrever-se, aperta nele e eu vou ficar muito feliz. Não custa nada mesmo e vai ajudar também os reacts do Scott. Portanto, assim, se você gosta de reacts do Scott aqui no canal, se inscreva no canal para continuar, ok? Lendo sonhos esquisitos, Fé Dubs, Humilde e Scott. 3, 2, 1... Amigos, sejam bem-vindos aos... Por que quando você começa a gravar, a sua voz muda? Todo youtuber é assim. Porque eu fico feliz só para a internet, né? Eu não me divirto de verdade. Mano, isso... Eu não sei se você falou isso na piada, mas isso é literalmente o salvador. Só para a internet, né? Eu não me divirto de verdade. Eu vim aqui todo domingo, coloco a minha máscara de youtuber divertido. E aí, assim que acaba os 10 minutos, 15 minutos, quando eu estou muito empenhado, eu só tiro e fico... Mas no YouTube é... Sombrio, né, mano? Eu é igual, mano. Eu boto a maquilhagem aqui, tiro a maquilhagem e volto a ser um Peaky Blinder, tá ok? É fácil ser feliz porque tem os dólares. E nem como negar. O quê? É fácil... Mas no YouTube é fácil ser feliz porque tem os dólares. Não, porque o YouTube dá três coisas, como eu sempre falei. Dinheiro, depressão e ansiedade. Portanto, assim é... E nem como negar. É foda. O YouTube dá três coisas. Dinheiro, depressão e ansiedade. E pensando bem... Hoje vamos ver os sonhos mais bizarros dos meus inscritos. Fedub, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, oi, gente. Tá bom, já falou demais. Exatamente, mano. Pouco ou pô, gasta mal. Todo mundo me gasta mal, caralho, caralho. Tidinha. Como é o quê com ela? Geração TikTok. É, geração TikTok é foda, né, humilde? É foda, humilde. Eu acho que a Fedub nem 18 anos tem. Nem 18 anos tem. Passando, passando. Acho que tinha 16 ou 17. É... Eu faço um negócio da cabeça para, humilde. Não fui nem eu que te li. Não, porque eu te odeio aí. Eu tenho que ir falar de você. Eu não quero saber. É tão legal ter amigos na internet. Eu já sonhei que eu tava com dois tiktok... Mano. Esse é o primeiro? Já começa mal essa merda. Juro, eu juro. Eu já sonhei que eu tava com dois tiktokers depilando a bola no carro. Dele ou dos tiktokers? Boa pergunta, próximo sonho. Eu acho que era cada um depilando a sua. Ao mesmo tempo? Eu acho que o carro... Eu acho que o carro tinha bolas. Nós três... Boa, eu sei. Uns aparatores de pelo. Tá bom, riqueza de detalhes é importante. E eles estavam me ensinando, já que eu nunca tive bola. Ah, que... É fêmea? Situação horrível. Nossa, irmã... Não tô entendendo. Imagina, do nada você tem bola. Eu tava raspando. E eu olho pro vidro do carro. Tá uma amiga minha, em choque, olhando eu raspar a bola. Aí eu acordei. Ah, vamos fazer um vídeo desse pra frog? Aspa na bola? É. O que é isso? Alguém mentindo até aqui. Não. Não. Eu fiquei com o Keller fazendo stream de Valorant. Nossa, isso nunca aconteceu. Imagina como deve ser. Ah, mano. Eu acho que ele deve ficar encarando a tela sem falar nada. Igual como se ele fosse um... A facecam aqui, literalmente, do lado. A caixa do supermercado, olhando pro monitor embaixo, assim. Em algum momento dela, alguém mandou um donate de 500 reais. E ele simplesmente subiu na cadeira e mostrou a bunda pra câmera. E voltou a jogar como se nada tivesse acontecido. Eu faria isso. Imagina a carinha do Keller falando. Caralho! Brigadou! Mostra o cu. Ele botou muito obrigado, mas... Ele ia virar o cooler, né? Vira a ba... Meu Deus. Caralho, meu. Sai do vídeo. Eu perdi a vontade total. Acabou o vídeo. Rapaz! 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 Caralho, eu chamei o xaropinho também, velho. Rapaz! Acho que os sonhos mais doidos que eu tive foram os que... Quê? Uma facção! Uma facção inteira invadia a minha casa de madrugada. E um... Hã? E um outro... Ah, eu esqueci. Hã? Deixa eu te avisar. É... Assim, o índice de ensino fundamental completo aqui no canal é bem baixo. Ah, eu já tô habituado. Tem. Às vezes você precisa adivinhar. Aqui na Cal, só você mesmo terminou a escola. Pera, ela terminou? Pior que terminou. Terminei, cara. Eu só acredito com o diploma. Na moral. Vou pegar aqui então, calma aí. Pera, mas terminar o quê? O ensino médio? Quem é que não termina o ensino médio? Ah, Brasil, parem, velho. Tem que reler, seus putos. Começa da facção, cara. Tá, da facção. Não se zoem a si próprios desse jeito, mano. O meu inteiro invadia a minha casa de madrugada. E outro, onde meu pai me explicava que a realidade virtual era um esquema de... Al... Al... Al-Qaeda. É sério que você nunca ouviu falar da Al-Qaeda? Mano, esta nova geração não sabe nada, velho. Al-Qaeda. Al-Qaeda. Al-Qaeda, cara. Al-Qaeda, caralho. Descredibilidade. Descredibilidade. Toda a igreja católica. Tipo. Faz sentido próximo. Não entendi porra nenhuma próximo. Não quero nem tentar entender. Ah, Fevo, você é muito novinha, mano. Não sabe o que é Al-Qaeda, velho. Eu já sonhei que eu tava no meu antigo curso. Tava eu e meu amigo na escada. Moleque igual o emoji da Fedubz. Apare... É o Saico, não é o Fedubz, é o Saico. O emoji da Fedubz. Apareceu e falou. Porque parece. Olha aqui, é gocinho. Eu sou uma batada, cara. Eu vou dobrar, eu vou dobrar. Eu vou dobrar. Eu vou dobrar. Aí ele apareceu e falou. Você sabia que a Anitta tem o cu no peito? Que? Eu perguntei o quê? E ele falou. O cu da Anitta é no bico da teta. Quando eu acordei, eu quase choro. Mano, todo mundo sabe que o cu da Anitta é na nuca. Toma. Por quê? O Milo, você hoje tá um cara estranho. Ah, entendi. Entendeu? Ah, foi uma referência. Ah, inspirado, né? Hoje eu vi. O Milo 2 veio com força. Youtuber. Tô vendo. Há alguns dias atrás, eu tinha sonhado que o Gabigol e o Michael Jackson estavam saindo na porrada dentro do meu quarto. Eles estavam quebrando tudo, até que o Gabigol jogou meu PC na parede. Por que que tu falou assim? Gabigol. Gabigol. Ele odeia o Gabigol. Ah, ele faz gol no meu fogão. Gabigol jogou teu PC na parede. É, aí eu acordei puto pra caralho pensando que tinha rolado. Você não acordou? O que passou? O Garton tava loucão. É uma credibilidade muito grande que o sonho é teu. Vamos lá, escotonauta. Não, foda escotonauta. Tem uns convidados. Oi, oi. Oi, oi. Eu já falei com você. Uma vez estava sonhando nas nuvens. Até aí parecia normal. Porra, muito. Muito normal, mano. No fim de fumar uma maconha, só pode. Tudo bem, então. Ok. Até que eu vejo o Scott sendo legal com o Chiba. Caralho! É, isso não fica. Isso aí é sonho mesmo. Isso aí é sonho mesmo. Sendo legal com o Chiba e depois matando uma caixa d'água. Quê? D'água, d'água ou d'água. Matando uma caixa d'água? Matando uma caixa d'água para dar de botijão pro matoso. Fique. O quê? Eu acho que é Fique. É Fique, é Fique. Acordei no susto porque meu irmão jogou aguinho. Enquanto dormia. Ah, Fique pra caralho. Próximo. Vai se fuder. O cara olha um sonho e fala acho que é Fique. Acho que é Fique. Ah, mas eu acho. Claro que é Fique, mano. Ah, Scott, você acreditou nisso? Vai se fuder. O cara olha um sonho e fala acho que é Fique. Ah, Scott. Ah, mas eu acho. É, vai que a pessoa escreveu aí para fingir que é sonho só para te mandar. Só para aparecer no vídeo, exato. Mas eu nem entendi. A pessoa é burra. Claro que é burra. Com todo respeito. Com todo momento. É um UFC do MC Biladens. Olha. Está tranquilo. Está para morar. Olha os fandom que estão ligados, né? Scott, Ronaldo e MC Biladens. Geralmente eu tenho uns pesadelos real, esquisitos e traumatizantes. Ninguém perguntou. Isto é para rir, não é para... Uma vez. O pesadelo não é real. Peço desculpa, foi meio grosso. Você é o expert do sono? O que é que ele falou? O que é que ele falou? O humilde hoje está bravo. Uns pesadelos real, esquisitos e traumatizantes. Uma vez. O pesadelo não é real. Caralho. Você é o expert do sono? O pior que o humilde agora teve, você teve certo. Tá, puta. Uma vez eu sonhei que eu estava sendo perseguido pelos membros do Slipknot. Que não havia joelos. Isso não precisa dele mesmo. O meu favorito aconteceu ontem. Eu sonhei que abri a porta do meu quarto e meu pai estava beijando o Fred. Do Five Nights at Fred. Caralho. Isso aí é um sonho, isso não é um pesadelo. Membros do Slipknot numa riachuelo. Tem que estar tocando a lipa de fundo. Não, vai estar tocando o Black Pink. Eu lembro. Black Pink. How you like that? Black Pink. Eu era riachuelo. Sonhei que eu estava jogando Roblox e do nada eu entrei no Minecraft. Comecei a correr porque tinha bicho atrás de mim. Literalmente morri de susto porque o Aerobrine apareceu na minha frente. Cara, esse eu acredito. Caralho, morreu de susto. Isso aí é um sonho de... Isso é o meu sonho. Quando eu tinha uns sete anos, eu tinha um medo enorme do Gilben. Quem que é esse? É o careca? Não, é o molequinho que fica fazendo... Que fica fazendo te pose com o maior carão de psicopata. Isso você sabe, mas a Al-Qaeda não, mano. Esta geração, esta geração. Quem é essa? Não sei quem é essa. Ah, ele é esquisito mesmo. Quem é essa? Não sei quem é essa. Ah, ele é esquisito mesmo. Não tem a teoria de que ele morreu? Ele fica com o bracinho? É, então. O Milo não tem uma teoria de que ele morreu. É, ele fica com os braços. Igual o bom esponja jurássico. Nesse fiquei até tarde. Naquele episódio que o Gilben falava... Falava... Falava se... É normal, é normal. Calma, se você se acostuma. Calma, calma, calma. Naquele EP que o Gilben falava se abrir a boca... Analfabeto, próximo. Sem abrir boca... Cangáceos. Isso me deixa... Cangáceos. Quando eu dormi, eu sonhei que o Gilben tinha me encurralado. Nossa senhora. Que pesadelo. Eu não entendi um caralho. O Gilben do Cangáceo. Apenas me encarava e eu estava o Cangáceo. Tira, tira. Sonhei que tinha um monte de passarinhos e macacos super pequenos, tamanho de uma bolinha de gol, caralho, que específico, entrando dentro de casa. E a minha cunhada pegou um macaco que parecia um cacho de uva e era venenoso. Minha mãe me acordou bem nessa hora. Meu Deus. Eu acho que você não está entendendo o contexto de sonho. Bom dia, Scott e amigos. Já é tarde. Boa tarde, Scott e amigos. Teve um dia que eu sonhei que eu estava no laboratório todo lascado e aparecem dois Siren Head na minha frente. Esse aí não é o que dança? Ele faz ui, ui. É. Mas ele não dança? Eu vi dança. Siren Head dança? Sano? Pode dançar? Não, eu acho que o que dança é o da Skibidi Toilet. Ah, tá. Eu achei que o normal era o que ele dança. E um deles estava vestido de noiva. Esse que estava vestido de noiva me engoliu e o sonho acabou. Mano, isso é uma ótima ideia de vídeo para o YouTube, tá? Essa fan base aí, tá... Mano, é só o quê? Ah, eu estou acostumado já. Siren Head, Five Nights, Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Calma aí, calma aí, que você está atingindo a fé em todo... Calma aí, calma aí. Calma. Faz uma dublagem de Skibidi Toilet. Exato, Fê. Vai lá no braço. Calma aí. Ô, Fê, faz uma dublagem de Skibidi Toilet. Exato. Por quê? Ah, eu conheço esse cara aí. Foda. Já sonhei. Se ele for pai, a culpa é sua. Já sonhei de um rato. Ele não sabe escrever também. Não sabe escrever. É minha pribo mesmo, né? Já sonhei. Primo? Eu achei que eu conseguia dar zoom, foi mal. Já sonhei de um rato... De um rato. De um rato dançando num bloco. Onde tinha a logo da Coca-Cola. E o rato dançando lá. E minha visão era tipo uma edit. Tipo... Tipo um... Um time in the match. Olha aí os amigos da Fedora. Olha os amigos da Fedora. Olha essa merda, mano. Que todo mundo sonha com coisa de internet. Meu sonho não tem isso. Nós é gente normal, humilde. Tô jogando bola. De pinúte, ó. Mano, a última vez que eu sonhei, eu sonhei que eu tinha mijado na calça e eu tinha que esconder. Tava muito difícil. Você tem certeza que isso não foi na vida real? Tava muito difícil. Não, eu não mijei. Mas podia ter mijado. Ia ser mais realista. Quando sonhei que você tá fazendo o gol do campeão do Interclassic. Não, mas aí... Quando você erra, então... Nossa. Ah, não. Mas daí é pesadelo. Sonhei que eu tava num clã de orques. Ok. Tava fazendo uma aliança com o clã de vampiros. Ah, eu sou eu. Estávamos decidindo se aceitávamos o clã de zumbis no grupo ou não. Não, não quero aceitar. Ok. Isso parece um sonho. É, se matamos o clã de zumbis... Ainda vai. Maldade. Isso é um sonho massa. Bom, resumidamente, eu tava criando o Frank... Resumidamente. Ok. Só que quando levantou, era o Shrek meio Barbie. Barbie? Ele usava um vestido rosa e peruca loira. Aí ele começou a triplicar de tamanho e tentava me matar aquela porra. Aí eu não lembro o resto. Beijo. Aí eu não lembro o resto. Tchau. Tem que desenhar ele assim. Ah, eu acho que é fic porque o Frankenstein é o... Acho que é fic porque o Shrek não usaria a peruca. Caraca, ele está confiscando os sonhos do povo, né? É, eu concordo com o Humilde. A grande maioria só mandou uma fix para aparecer no vídeo, tá ok? O Humilde é o realista. Ué, o Frankenstein é o nome do cientista, é o nome do bicho? Não, é dos dois, você é o burro. Não, o outro é um monstro. Cara, você é burro? Eu acho que todo mundo está mentindo. O Dr. Frankenstein, que fez o Frankenstein. Não. O monstro não se chama Frankenstein. Não, ele fez o monstro. O monstro é você. Que fica acabando com os sonhos dos outros. Mano, o Humilde tem razão neste vídeo. O Humilde, tamo junto. Você é um monstro. Não, é um sonho... Sério que vocês acreditam que todos os seus inscritos estão falando a verdade? A grande maioria está metendo uma fixa só para aparecer no vídeo. Isso é normal, velho. Mas eu fazia isso quando tinha 13 anos. Você é um monstro. Não, é um sonho meu. É dos meus pais. Quase? Minha mãe estava sonhando que a casa estava caindo. Aí ela começou a gritar e acordou meu pai falando Segura a casa! Pai com os braços para o alto. Deixa comigo. Aí os dois acordaram com as mãos para cima para segurar o teto. E ele, tá doida? Ué, porra! Estavam ajudando o Goku, porra. Segura! Segura a casa! Porque se a casa fosse cair, eles iam segurar ela. Eu ia. Próximo para cima. Aquele meme do cara empurrando a bola e ele se segurando a casa. Você viu aonde ele? No TikTok? No TikTok. Ah... Ela ia falar, não, foi no Reels. Foi no Kawhi. Foi no Reels. Eu vi no Twitter. Sabe que o Keller... Tá no Twitter? Nunca dormi. Vai, FedUbs, leia o último e faça que ele seja muito bom. É. Eu vou tentar, é. Eu acho que esta mina tem alguma coisa. Caralho, é bom estar. Esqueceu da parte de ser muito bom. Esqueceu da parte de falar. Eu sonhei que eu estava seguindo um kiwi passarinho, né? E quando... Kiwi é fruta, mambu. A pior é que eu pensei essa merda sem zoeira, Scott. Seguindo um kiwi passarinho, né? Kiwi é fruta, mambu. Calma aí, cara. Tá bom pra ficar bom falando, meu? Não, vai ficar ruim. E quando... Não, agora você vai começar de novo. Vai, Fê. E... Vai, Fê. E quando... Não, não, não. Do começo. A voada, né? Do começo. Porra! Uma vez, eu sonhei. Desta atenção, FedUbs. Olha aqui. Ai, Fina, deixa eu ver essa porra. Uma vez, eu sonhei. Lá, Fingo. Deus me livre. Mano, deixa a mina ler, coitada, velho. Vou virar feminista aqui. Mentira. Esta foi a maior piada do vídeo. Eu vou chamar o Pai Dami. Uma vez. Chama. Vai chamar o Pai Dami. Vamos conenciar o vídeo, eu chamo o Pai Dami. Não, bota ele pra ler o último. Bota ele pra ler o último. Puta que pariu. 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 Imagina ser o pai dela e ter que ouvir isso aí. A vida deve ser muito difícil. Não queria eu ser. Mas eu sou Deus, né? Você vai encerrar o vídeo escotobosta. Fala com ele. Escotobosta. Fala, botafoguete. Fala, caralho. Beleza, meu parceiro. Aí sim, aí. Aí sim, hein? Ó, é pra você ler o... É pra ler essa porra. É pra você ler o sonho dessa pessoa aqui, pra gente ver se é bom. O sonho o quê? Que tá aqui na tela? Isso. Ah, tá. Você tem que ler? Sem óculos? Sem óculos? Tô surdinho, tô sem óculos. Tá foda. Eu tenho que ler, assim, sem voz alta? Porque se for uma sacanagem, eu tô preparado pra o que vai vir. Tá bom, Pai Dami. Ah, pior que nem a gente sabe. Pior que nem a gente leu. Falei da mãe lá, ela falou ali, nunca usa óculos, toma o meu. Aí deu dela, tá puta, deu nas calças dela, leio pra nós. Encerra o vídeo com chave de ouro, Pai. Uma vez, eu sonhei que estava seguindo um kiwi. Pássaro. Kiwi é a fruta, né, Pai Dami? Eu também fiquei com essa dúvida, e o Scott também. E quando eu ia pegar ele, ele caiu numa fossa. Logo em seguida, eu acordo caindo... Caindo... Caído. Do chão, do lado da minha cama, com a minha mãe. Preste a me chutar, pra ver se eu tô acordado. Sua mãe ia chutar você? Eu tinha uns oito anos quando isso aconteceu. Caralho. A mãe ia chutar. Incrível. Incrível. Caralho. Cara, quem é esse cara, mané? Eu vou catar ele na porrada. Vou acabar com ele. Vou pegar o bonequinho dele e tá fumando maconha. Tá doidão, mané. Eu tô... Cara, eu olhei até meio pausando pra tentar entender, encaixar as coisas, mas... Cara, que viagem, mané. Conseguiu atingir, mano. Não, ele não tá nem fumando, já tá comendo. A história do pai é de... Mano, pai é de uma das melhores pessoas do vídeo. Mentira. É, mas não é não? Não é não. Mas aconteceu... Eles falam que não, né? Não, até acredito, acredito. Mas aconteceu no dia que ele fumou muita maconha. Aí... Ah... É... Então, printemos o primeiro sonho verdadeiro aqui. Aí, a viagem foi outra. Tudo na vida tem as três versões, né? A de uma e do outro é a verdadeira. E a do maconheiro. Essa é a do tipo. Toma cuidado. Mano, melhor personagem do vídeo. Bom, prazer falar com vocês aí, mano. Tamo junto, pai. Cê é foda, mano. Cê vai voltar a criança. Ah, não. Ah, não. Ah, a Fê voltou. Ah, a Fê voltou. Ah, a Fê voltou. Ah, a Fê voltou. Vamos falar de coisa que ela gosta lá, agora. Vá, vamos falar de My Little Pony. Ah, aí, Big Brother. Ah, a Vanessa. Ah, a Vanessa Lopes. Eu amo. Acabou o vídeo, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Scott. Este ficou muito bom, principalmente com a participação da FedUbs. Eu gosto da... Eu ia falar moleca, mas esta palavra não existe, pois não. Eu gosto da FedUbs. Eu acho que ela faz umas dublagens muito boas. E o pai dela também me pareceu muito legal. Então, vídeo original na descrição. Deixem like lá, deixem like aqui. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau, tchau.